Música Gente que entende que não deve dar Porque nunca na vida sofreu por não ter Deus quando deu essa terra pra gente Pensou em fazer tudo bem diferente Não que eu queira ter muita coisa demais Quero ter um pouco de paz Quero apenas ter um lugar pra morar Porque existe a minha vivência E sabe mais de sempre Olha, temer, os mocios e os zangar Então vem, cada vez não tá tudo mudado Tchau, tchau, para o bem, para o bem Para o tchau, tchau, amando o bem, para o bem Para o tchau, tchau, para o bem, para o bem Para o tchau, tchau, para o bem Música Nunca quero ter muita coisa demais Quero ter um pouco de paz Quero apenas ter um lugar pra morar E veja a minha que tem Sem saber mais de sempre Pode atender, os mocios e os zangar Então vem, cada vez não tá tudo mudado Tchau, tchau, para o bem, para o bem Para o tchau, tchau, para o bem Para o bem, para o tchau, tchau Para o bem, para o bem Chá, chá, chá pata o bem Cá, chá, chá pata o bem Obrigado.